O auxílio de 600 reais que voltará a se chamar Bolsa Família deve ficar de fora do teto de gastos de forma permanente. Gritaria no mercado depois desse anúncio, a expectativa é de que a PEC da transição seja apresentada nos próximos dias e a gente tem mais informações chegando direto de Brasília. Agora fala Márcio Rocha. O texto da PEC da transição deve deixar de fora do teto de gastos de forma permanente o auxílio Brasil de 600 reais, uma das promessas de campanha do presidente eleito Lizinácio Lula da Silva. A afirmação do relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, depois que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin discutiu o assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Alckmin também se reuniu com membros da equipe de transição e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, justamente para discutir o assunto. A expectativa é que a tramitação da proposta comece pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado antes de ir para o plenário para depois ser analisada pelos deputados que devem juntar a PEC a um outro texto. Marcelo Castro afirmou que o espaço fiscal que deve ser aberto é de cerca de 105 bilhões de reais e que o benefício deve ajudar a população mais carente. A ideia é que seja permanente, que haja um compromisso da sociedade brasileira com os mais carentes e que eles possam se sentir de que há uma segurança. Nós vivemos no país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e nós não aceitamos que nossos irmãos sofram com fome com essas maiores dificuldades.